Olá, bom dia! São 11 horas e 22 minutos a partir de agora ao vivo, direto dos estúdios da TV em Tempo. Começa mais uma semana de informações direto da sua comunidade no programa Agora. É bom lembrar que nós estamos com imagens do seu Carlinhos, também do Natan, nos trabalhos técnicos está o Cristiano Loureiro, ao lado dele o Gesiel, também está por lá a Thaís, o Ivan Nascimento, a Daiane. Quem mais? Diretor Ivan Nascimento está aí com o senhor. A Vanessa, que também já pega os telefones para atender a sua ligação pelo 3307-3951 e 3307-3952. Sua participação também é importante pelo nosso WhatsApp 8177-296, por isso ligue, participe, também faça a sua denúncia por meio do nosso WhatsApp. Tem aí, Cristiano Loureiro, o Agora Impresso de hoje? Coloca na tela para a gente acompanhar. Está aí o Agora Impresso de hoje, trazendo para você as principais informações da capital, do interior, do Brasil e do mundo. Você acompanha, é claro, também no Destaque de Polícia, a primeira manchete, lavador de carros é executado a tiros por dupla no Japiim. Ele reagiu a um assalto e acabou morto. É o destaque da página 7, página de polícia do Agora Impresso, sempre nas bancas desde cedo, que também traz a promoção Semanas Premiadas, 11h23. Solta o Semanas Premiadas agora, Cristiano Loureiro, para quem está em casa entender e, claro, participar com a gente. Aliás, é sempre bom lembrar que toda sexta-feira a gente traz aqui um dos ganhadores do Semanas Premiadas. Então, para você entender melhor, solta o VT, Cristiano. Não está pronto aí? Não tem problema, são 11h23min, eu falo para você que está aí do outro lado como é que funciona, é só recortar o cupom que está no Agora Impresso, preencher com o seu nome e endereço, é claro. O principal, meu amigo, é a frase. A frase tem que ser criativa, está no ponto, diretor? Está no ponto, diretor? Então pronto, pode soltar aí, Cristiano. Começou mais uma grande promoção com o apoio do Agora, Semanas Premiadas. Seja criativa e concorra a um super prêmio toda semana. Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais. Para participar é facinho, facinho. Recorte o cupom vindo junto com o seu jornal Agora, preencha com seus dados e responda a pergunta da semana. A resposta mais criativa leva o prêmio. Participe! Toda semana tem um prêmio diferente, Semanas Premiadas, uma promoção com o apoio do Agora. Você não vai perder, meu amigo e minha amiga. Compre logo o seu Agora Impresso, apenas 25 centavos, além de se manter bem informado. Claro, você ainda concorre a muitos prêmios toda semana. Eu falei para você, é toda semana tem prêmio no Agora Impresso. Para, claro, reconhecer um pouco você que é leitor, que está aí do outro lado e sempre interage com a gente. Nessa versão impressa do Agora, que chega a todos os municípios também, né? Por meio da nossa equipe. São 11 horas e 25 minutos. O que é, diretor? O que foi, diretor? Muito bem. Vamos aos destaques do programa da comunidade. Você que nos acompanha aí do outro lado. Vamos ver se alguém corta para essa câmera. Cortou. Agora para essa. Vamos ver se corta. Cortou. Cristão Loureiro! Depois do Agora é Festa, Cristão Loureiro, vamos acordar porque tem uma semana de batalha. A semana está só começando. Você de casa, obrigado pela audiência. Vamos aos destaques de hoje do programa Agora, que começa trazendo a manchete sem controle. Motorista perde a direção de veículo e atinge loja na Avenida Grande Circular, na Zona Leste. E imagina o susto. Você está iniciando o expediente em uma loja, quando de repente passa pela vitrine, quebrando tudo, um veículo e foi o que aconteceu. E daqui a pouco nós vamos trazer os detalhes. Tem também destaque de polícia estelionato, falsa mãe de santo, que aplicava golpes em Parintins. É procurada pela polícia, acredite. Ela, meu companheiro, chegava a cobrar 10 mil reais para trazer de volta a pessoa amada. Mostra o Carneirinho ali para mim. 10 mil reais para trazer de volta a pessoa amada. Eu vou perguntar para o meu amigo Carneirinho e ele vai me responder. Será que vale tudo isso, Carneirinho? Hã? Segundo o Carneirinho, não vale um real. 11 e 26. A polícia está no encalço dela e ainda nesta edição, Tadeu de Souza vai trazer todos os detalhes. Incêndio. Quatro casas são atingidas por fogo no Santa Luzia, zona sul da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo pode ter começado de um curto circuito na fiação elétrica. E as causas ainda são investigadas. Agora vamos falar de treinamento. Há menos de uma semana das eleições, o TRE prepara equipes para a transmissão dos dados na capital e no interior. O sistema de transmissão é seguro e via satélite e o pessoal já passa por esse treinamento. Vamos falar de comunidade também. Cinco casas ameaçam desabar e a defesa civil faz o trabalho de levantamento de danos na comunidade da Sharp. Nossa equipe da comunidade já esteve lá, mostrando as dificuldades de quem mora naquela área de risco. E hoje, mais uma vez, vamos mostrar o que acontece quando o poder público não faz nada. Mais informação. Muito mais comunidade. São 11 horas e 27 minutos. Sua participação é importante ao longo de toda esta edição do Agora. Nossa equipe de produção está a postos e você liga, participa e denuncia. Solta a vinheta, Cristiano. Nós já estamos no ar. 11 horas e 32 minutinhos, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo muito sua audiência. Você que está aí em casa, muito obrigado por nos receber diariamente de 11h20 da manhã. A gente vai até 1h20, é claro, tem um intervalo de 50 minutos aí, daqui a pouquinho. Nós vamos saber agora quais são os sortudos, os nomes de cada um daqueles que ganhou neste fim de semana no Amazonas da Sorte. O primeiro prêmio foi de R$ 8.300, acredito, saiu para o Edenilson Ferreira, lá do Alvorada. O segundo prêmio contemplou o Antônio Gonçalves, do Petrópolis. O terceiro prêmio foi dividido para o Francinaldo Lima, do Nova Esperança, e para o José Anairton Freitas, do Rio Preto da Eva. O quarto prêmio, segundo a equipe do Amazonas da Sorte, também foi dividido e contemplou o Amoz Lima Ferreira, lá do centro, e o Raimundo Nonato Souza, do Rio Piorini. Muito importante, ao comprar o seu Amazonas da Sorte, está bem aqui, você preenche direitinho com os seus dados, porque isso é importante na hora de encontrar você, que é ganhador dessa carrada de prêmios, como a gente pode dizer aqui. 11 horas, 33 minutos, muito obrigado pela sua audiência. Vamos agora saber informações da Copa Samel Interbairros, que é apoiada aqui pelo Grupo Ramaneves de Comunicação, e na tela uma reportagem mostra como foram os primeiros jogos da primeira rodada. Solta aí, diretor. Nem o calor atrapalhou a partida entre Augusto Montenegro e CCRFC no campo do Alvorada. O Montenegro venceu por 6 a 1, e a maioria dos gols saiu no finzinho do segundo tempo. O time conseguiu um resultado positivo, e botar em prática aí, que a gente está treinando aí, e buscar mais vitória por aí. O jogo foi acirrado. A equipe não veio completa, estava jogando sem goleiro, tive que tirar um da linha para botar no gol. No segundo jogo da rodada, os amigos do Leandro venceram por WO Unidos do Versalhes, que não compareceu à partida. A expectativa agora para a segunda fase é preparar mais o time, para que a gente possa chegar mais adiante. Pegar os times de renome que tem dentro do campeonato aí. 400 times participam da Copa Interbairros. É a primeira vez que ela é realizada e vai até o dia 9 de dezembro. A final vai ser na Arena da Amazônia. Olha, ainda tem muito jogo pela frente. São 11 horas e 34 minutos. Vem comigo aqui, Carlinhos, que a gente está recebendo o Hélio Veiga, coordenador do evento, mais uma vez aqui nos estúdios do Agora. Hélio, bom dia. Seja bem-vindo. Como é que foi o balanço dessa primeira rodada? Com alguns problemas, lógico, e que nós estamos resolvendo caso a caso. E o principal foi alguns árbitros que não estiveram presentes nos jogos. Mas dentro dessas oito partidas não realizadas por culpa exatamente da coordenação, e a gente assume essa culpa, estaremos colocando para os próximos 100 jogos. Está remanejando, né? Para os próximos 100 jogos isso será feito e que nós teremos jogos nesse próximo final de semana. E eu espero que isso já esteja sendo resolvido. No mais, os jogos que foram realizados, pelo visto, o pessoal está levando bem a sério, né? É, por causa exatamente da disputa pelo prêmio, que é um prêmio valioso, e que essa fase é uma fase que as pessoas estão, você vê aí a arbitragem já toda preparada, então assim, teve lugares, essa de camisa amarela lá é o nosso árbitro, né? Então, assim, nessa fase, algumas equipes ainda estão disputando outros campeonatos, e elas se dividem, né? Porque todo mundo quer buscar onde tiver prêmio. Então, como tem três campeonatos acontecendo simultaneamente, é a busca realmente para ver quem tem um lugar no solo, né? A verdade não é nem quem tem tanta técnica, é quem tem mais preparo físico. E quem tem mais... Para aguentar uma rotina de tantos jogos assim, com esse calor nosso... Eles jogam aqui, jogam ali na outra, eles vão para outra, então a gente tem que realmente... Saber que Manaus está repleto de eventos importantes. Interessante, está aqui, olha, ressaltando, primeira Copa Interbairro, o Samuel, que traz a Taça Lima, são mais de 100 mil reais em premiação. Bacana, o pessoal está correndo atrás, mas teve time que não compareceu, a gente viu aí, o time perdendo por W.O., né? E esse aí já está fora. Perdeu a oportunidade, né? Está fora. E tem pessoas também em todo lugar. Eu fiz uma aposta, né? Essa aposta em investir nas pessoas e acreditar nos times. Então, assim, essa Copa é realizada, os nossos coordenadores são todos eles comunitários. Uma outra aposta que eu fiz foi acreditar que nós poderíamos ter árbitros desde o primeiro momento. E eu continuo acreditando que isso é possível. E os times que entraram para ganhar um equipamento e que não se apresentou, esse equipamento talvez seja muito beneficiado para eles e para nós isso não vai fazer falta. O brilhantismo do campeonato está exatamente que nós vamos fazer desse campeonato ser um exemplo para todo mundo, a partir desse momento, saber como é que se organiza um campeonato, que embora seja muito difícil fazê-lo. Olha, eu vou fazer um desafio para os times e para os coordenadores de times que estão assistindo a gente neste exato momento. Tem o número aqui, ó, 8177-296, que é o nosso WhatsApp. Antes de jogar, faça uma foto. Sabe aquela foto bacana do time, todo mundo junto? E mande para o nosso WhatsApp que a gente vai exibir aqui, viu? Depois da rodada a gente vai exibir cada um dos times aqui. É só mandar a fotografia que a gente faz questão de exibir aqui, como fizemos agora nas imagens com Augusto Montenegro, que parece estar muito interessado em 100 mil reais, não é bobo nem nada, né? Exatamente. E tem, como ele falou, né? Eles estão se preparando para enfrentar os grandes times que prestigiaram o nosso evento. Então, tem aí uma espécie, assim, de seleção das equipes, né? São mais de 8 equipes favoritas e que estão empatando com esses pequenos. Então, assim, realmente não tem time bobo, né? E eles estão realmente procurando fazer o melhor possível. Eu quero agradecer a cobertura que vocês estão dando a essa Copa. Essa Copa, ela já é nossa, né? Tanto que vocês estão presentes em tudo que eu jogo e isso tem dado um interesse muito grande na comunidade. Você vai ver que na próxima semana vai chover de fotos aqui, as pessoas realmente acompanhando. Eu acho que ainda hoje o pessoal já está, olha, já vale para essa rodada que teve, a gente mostrou aqui um jogo do Augusto Montenegro e do CCRFC. Pode mandar, você que participou também dessa rodada, mande a foto do seu time que a gente ainda exibe hoje aqui no programa. Agora não tem problema nenhum. São 11h38, Hélio. Obrigado pela participação. Eu quero só dizer que essas partidas que não foram realizadas por falta de arbitragem, todas elas serão feitas, remanejadas e você vai ser avisado. E ainda estamos entregando os uniformes, que realmente foram muitos uniformes que ficaram faltando a ser entregue, exatamente porque nós flexibilizamos, nós estamos flexibilizando desde o início desse campeonato e não é agora que nós vamos deixar de entregar. Então nós vamos entregar até sábado o restante e completaremos essa rodada. Eu quero agradecer a todo mundo que está acreditando nesse campeonato e que nós vamos fazer um grande evento até o 13 de dezembro para entregar essa premiação maravilhosa. Beleza, Hélio. Obrigado pela participação aqui no programa. Tenha uma ótima semana. Você de casa vem comigo. São 11h39. Me dá imagens do acidente na Grande Circular. O motorista perdeu o controle desse veículo, acabou atingindo uma loja hoje cedo e ainda nessa edição você vai saber por quê. São imagens fortes, imagens que trazem para a gente a ideia de como ficaram as pessoas que estavam do lado de dentro. E já já a gente conta em detalhes para você que nos acompanha aí do outro lado. São 11h40, vamos falar de um incêndio que no sábado atingiu pelo menos quatro casas lá no Santa Luzia, zona sul da capital. As imagens são essas aqui, olha. De longe dava para ver a coluna de fumaça. O incêndio segundo vizinhos pode ter começado a partir de um curto circuito na rede elétrica. E deu bastante trabalho para o corpo de bombeiros, que foi acionado. Chegou ao local de uma área até complicada para ter o controle das chamas, mas conseguiram ali utilizar alguns equipamentos, escadas, a ajuda de vizinhos para controlar as chamas. Algumas casas eram de construção mista, de alvenaria e madeira. E os próprios comunitários, as próprias pessoas acabaram ajudando o corpo de bombeiros a fazer o controle das chamas. Quatro casas foram atingidas. É interessante que uma senhora e um cachorro que estavam em uma das casas, acabaram ficando presos, né? Em uma dessas casas, conseguiram ali sair, foram resgatados pelo corpo de bombeiros e não houve ferido. Essa é a melhor informação no meio de um incêndio como esse e que traz para a gente, mais uma vez, o alerta. Estamos em um período quente, de muito calor, e aí as pessoas começam a utilizar o aparelho de ar-condicionado ou de ventilador além do que ele pode suprir. E isso acaba causando um superaquecimento nesses circuitos elétricos. Ainda mais se tiver algum tipo de ligação clandestina e o resultado, na maior parte das vezes, não é dos melhores. Acaba causando um incêndio, desta vez, sem vítimas, graças a Deus. São 11 horas, 41 minutos, na tela do programa da comunidade. Vamos com informações direto do Baixo Amazonas. O Tadeu de Souza traz para a gente a informação de que, neste fim de semana, a polícia prendeu mais dois traficantes e está à procura de uma mulher, uma falsa mãe de santo que é acusada de dar golpes lá em Parintins. Na tela do Agora, Tadeu de Souza com os detalhes. Boa tarde, Amaral. A polícia prendeu na noite de ontem os elementos Kennedy Alves Ferreira, 18 anos, e Willian Monteiro Guimarães, 19 anos. Eles são acusados de praticar assaltos aqui na cidade de Parintins. Agora há pouco, prestaram depoimento, foram ouvidos aqui pela delegada adjunta da 3ª Delegacia Interativa de Parintins, Grace Jardim, que nos falou das ações, dos procedimentos que estão sendo adotados em relação a essas duas pessoas acusadas de vários assaltos. Eles assaltaram uma jovem na noite de ontem, nas proximidades da Praça dos Bois, no centro de Parintins. Vamos ouvir a delegada. A polícia conseguiu recuperar uma moto e o celular da vítima. Ela registrou a ocorrência aqui no dia 24 e ontem conseguimos recuperar. Os adolescentes, não, eles já têm 18 e 19 anos. Eles já estão aqui na delegacia, estão presos, vão ser mandados ao presídio. Verificamos a ficha deles e eles já respondem a muitos crimes, como roubos e furtos, furto qualificado e muitos roubos. Apesar da pouca idade, tem uma ficha extensa. Amaral, outro caso registrado aqui na 3ª Delegacia Interativa de Parintins é relacionado a uma tal de irmã Soraia. Ela aplicou vários golpes aqui no município de Parintins. Pessoas que foram lesadas em 4 mil reais, 8 mil reais, 10 mil reais. Ela se apresentava como uma assistente espiritual das pessoas para ler cartas, para fazer, enfim, esses tratamentos, entre aspas, espirituais e acabou fugindo de Parintins depois de aplicar uma série de golpes. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com a delegada Grace Jardim. Muitas vítimas vieram aqui, inclusive deram muitos pertences de família, 8 mil reais, outras deram 4 mil reais. A questão é que ela sumiu da cidade, sem dar nenhuma explicação para as vítimas e o carro que ela tinha alugado foi encontrado no porto, ou seja, tudo indica que ela fugiu da cidade. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigado, Tadeu, pelas informações. É inacreditável. Tem gente que ainda, ainda cai nesse papo furado de consulta espiritual. Meu amigo, quem vai fazer uma consulta espiritual do bem? É lógico que não vai lhe cobrar. Já viu qual é o espírito que precisa de dinheiro? Eu fico aqui me perguntando. Não existe isso. Conversa fiada e balela. E desse jeito, essa consultora espiritual, como disse o Tadeu de Souza, acabou enganando muita gente em Parintins. Fugiu da cidade levando muito dinheiro, dinheiro de gente honesta, que passa por uma situação complicada, às vezes por uma situação psicológica fragilizada e que acaba nas mãos de pessoas, de estelionatários, como é o caso dessa tal de irmã Soraia. E de irmã não tem nada. É irmã do cão, mas não das pessoas que precisam de uma coisa boa para a sua vida. São 11 horas e 45 minutos. Queria ver a polícia dar uma resposta e prender a tal de irmã Soraia, que pegou aqui um tal de um pó de pilim-plim-plim, jogou no chão, subiu uma nuvem de fumaça e desapareceu de Parintins. Podia ter desaparecido. O problema é que desapareceu com o dinheiro de muita gente. Como é, Ricardinho? Eu queria botar ela de frente com a Tatiana Sobreira, para a Tatiana dar um pisão daquele, né? Aí eu queria ver ela correr. 11h45, você de casa, obrigado pela audiência. Vem aí a Marcia Lasmar trazendo uma dica especial para você que é nosso telespectador e que sempre acompanha esses recados importantes. Pois é, Amaral, Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes e hemorróidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas. Varicel Creme alivia as dores, sensação de peso e cansaço das pernas. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz, porque Varicel Creme age profundamente na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação e diminuindo o inchaço das pernas. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. E não esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos provocados pelas hemorróidas. Você encontra Varicel Creme e Varicel Comprimidos em todas as farmácias do Brasil. e a preços promocionais na rede Farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Farmácias Angélica e Farmabem. Varicel tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral. 11 horas e 46 minutos. Ricardinho, tem aquele efeito especial do mágico aí. Diretor, fiquei curioso para ver se a gente consegue uma foto dessa tal de irmã Soraia. É brincadeira. Imagina os golpes que ela aplicou lá na Praça de Parintins. É muita gente enganada. Muita gente enganada. O que é, diretor? Fala aqui. Pois é. Exatamente. O diretor está falando aqui que é... Tem tanto... Eu ia falar besteira. Ainda bem que eu me segurei aqui na hora. São 11h47. Vamos tentar encontrar uma fotografia dessa irmã Soraia que vai facilitar e muito a gente ajudar a polícia a encontrá-la. Porque no momento que a gente colocar a foto aqui, eu tenho certeza que você que nos acompanha em Parintins, no momento que a foto estiver na tela do agora... Alô, Tadeu de Souza. Vamos tentar conseguir aí a fotografia. O retrato falado já ajuda muito dessa estelionatária irmã Soraia que deu tombo aí na Praça de Parintins enganando as pessoas. Imagine só. Chega lá a mulher que foi abandonada pelo marido. O cara já é nó cego. Aí a mulher apaixonada vem e encontra a irmã Soraia na Praça de Parintins tomando um tacacá. Aí a irmã Soraia se aproveita, coloca a mão no ombro dela. Ô, minha filha, não se preocupe. Trago o camarada em 24 horas. Gente boa! Aí a mulher, 24 horas é... É, eu trago. Mas também você vai ter que levantar uma determinada quantia pra mim em 12 horas. Preciso de 5 mil reais. Aí a mulher se abestalha. Mas será que vale? Vale 5 mil. Aí vai lá na conta dela, saca o dinheiro, bota na mão da mãe Soraia, a falsa mãe de santo. Aí ela pega e... Exatamente, Ricardinho. Ela faz uma mágica. Ela some com o dinheiro e ninguém encontra mais. Agora a polícia tem que dar uma resposta. Não adianta... Sabe por quê? Porque ela sai de Parintins, aí ela vai mais adiante em Juruti, aplica o golpe de novo. Aí então ela vem um pouquinho pra trás, para ali em Urucará, Urucurituba, aplica o golpe de novo. Porque em todo lugar vai encontrar gente com fragilidade desse tipo. E é se aproveitando dessa fragilidade que essa estelionatária vem agindo ali no Baixo Amazonas. São 11 horas e 49 minutos. Intervalo agora, diretor? Muito bem. Daqui a pouco, depois do intervalo, são 11 horas e 49 minutos. Nós vamos contar pra você como foi a segunda edição do Agora é Festa. Vem comigo aqui, Natan. Me dá imagens na tela aqui, diretor. Segunda edição do Agora é Festa. Muita música, muita diversão. Com essas atrações, a Praça 14 compareceu em peso. E daqui a pouco a gente agradece a você que é da Praça 14, exibindo aqui a reportagem completa. 11h49, o Agora é Festa. Ao vivo, volta já já. Tchau, tchau, tchau.